Alô, alô você O rap tá no ar O monstro do gueto despertou mais uma vez O rap não para, o rap não para O rap é coisa séria Tem que ter vontade própria, disposição pra manter-se na vida Eu não vou ficar parado, acomodado, esperando a morte chegar Eu acredito em mim, eu sei que posso me dar bem Eu vou mais além O rap é realidade E se o rap é realidade, o rap é A vida como ela é Tem que ter mudança